Fala família de fibra! Como vocês estão rapaziada? Todo mundo de boa? Se tá de boa, deixe aí nos comentários e fala de onde você tá assistindo esse vídeo, beleza? Vamos ouvir algumas verdades sobre a criação de azulão? Fica com o vídeo até o final, tenho certeza que você vai sair desse vídeo sabendo muito mais do que você já sabia sobre azulão, beleza? Bora lá? Então família, vamos lá! Todo azulão consegue ser bom! Comenta aí, antes de eu começar a falar. Comentou? Vamos lá! Não, nem todo azulão consegue ser bom! Você vai falar de onde mais você falou que todo azulão, todo pássaro consegue ser bom se o tutor fazer a parte dele, souber manuseá-lo de forma correta, você já falou isso diversas vezes pra gente. Sim, falei! Só que quando eu falo bom, eu quero falar de pássaros acima da média, pássaros que fazem a diferença, pássaros que encantam e que brilham os olhos, de qualquer criador, até mesmo daqueles que não admiram o azulão, certo? Quando eu falo que todo azulão, todo pássaro consegue ser bom, eu quero falar que todo pássaro consegue ser agradável para o seu tutor. Que todo pássaro pode cantar bem, pode testar bem, só que são pássaros limitados. Nesse vídeo eu estou falando aqui a diferença entre um pássaro limitado e sobre o pássaro que realmente é bom, aquele pássaro que é fora da média. E não, não é todo azulão que vai conseguir sair da caixinha, ser fora da média. Vocês estão entendendo? Ser acima da média. Então, vocês entendam que azulão que está numa boa fase, ele pode rodar em qualquer lugar. Esse azulão é um azulão que está numa boa fase, não é um azulão diferente dos iguais. O azulão diferente dos iguais, que é aquele azulão completo, aquele azulão extremamente fibrado, não tem dependência de fêmea, consegue ser um galador, consegue ser um pássaro de fácil adaptação. Aquele pássaro, qualquer lugar que você leve, ele vai chegar bem, ele não vai chegar lá estranhando, olhando para o tempo. Esses tipos de pássaros, eles andam longe um do outro. É ruim vocês ouvirem isso, né, quem cria azulão, mas é a verdade. Azulão acima da média, eles não andam perto um do outro. É por isso que poucas pessoas conseguem ter azulão acima da média. Beleza? O que é um azulão na média? Um azulão na média é aquele azulão que você consegue fazer ele ter momentos bons. Você consegue de repente na temporada fazer esse azulão ser um fenômeno, mas passa a temporada ou em certo tempo ele vai cair de rendimento. Por quê? Porque esse azulão não é um azulão acima da média, esse é um azulão que está sendo bem manuseado pelo seu tutor, certo? Um azulão acima da média, mesmo que ele esteja na mão de um tutor que não entenda tanto, se esse tutor fazer o básico, esse azulão ainda assim se destaca, certo? Essa é uma verdade que todo criador de azulão, infelizmente, precisa ouvir. Se você concorda com o que eu estou falando aqui, deixa aí nos comentários, beleza? Se você não concorda, deixa aí nos comentários também. E você que gosta do meu trabalho, que está aprendendo muito aqui sobre azulão, tenho certeza que você está aprendendo. Dá uma moral para a gente, compartilha esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, onde vocês quiserem. Mas dá uma moral para a gente, beleza? Passei um tempo sem trazer vídeo para vocês, então certamente o YouTube não vai dar aquela divulgada aqui no meu trabalho não. Então, eu conto com vocês, beleza? Outra situação, essa situação, obviamente, que é um público mais limitado, é aquele público exigente, que tem exigência ali por canto. Todo azulão consegue ser encartado, mesmo que seja de filhote? Infelizmente, também não, certo? O que que acontece? Quando você... Um exemplo para vocês, de repente você quer... O meu azulão sem paria está frio, o Jazinho vou falar um pouco dele. De repente você quer ter o canto ali do sem paria, quer ter um canto ali de algum azulão específico, com o canto 20-20. Que é o que muita gente conhece como Paraná, mas o canto é 20-20. O Paraná tem diversos cantos, certo? Então, de repente você quer um canto 20-20 e você fala, porra, eu vou pegar um filhote porque facilita para mim encartar ele. Bem, realmente facilita. Um pássaro novo, as chances dele encartar é bem maior do que um pássaro mais velho. Só que não é todos que vocês vão conseguir encartar. É por isso que existe o melhoramento ali de genética. É por isso que muita gente trabalha isso. Beleza? Porque pessoas que trabalham a questão genética de canto, eles entendem que não é tão fácil. É por isso que eles fazem esse trabalho ali de pai, de mãe, de avô, de neto. Porque eles sabem que isso facilita para um boicarte. Um pássaro que de repente ele vem de uma liagem de pássaros com o canto baiano. Por exemplo, é um canto muito agressivo. Eu amo o canto baiano. E o azulão baiano também, para mim, é um dos melhores na questão de fibra. Na minha opinião, certo? Se você tem outra opinião, eu respeito. Mas na minha opinião, o azulão baiano na questão de fibra é o número 1. Sem sombra de dúvidas. Mas, você tem lá um azulão baiano. Um azulão com canto agressivo. É um pássaro muito difícil de encartar. É o azulão baiano. Aí, de repente, você quer colocar esse canto nele. Você pode pegar ali 20 azulões baiano. A chance de encartar, às vezes, tem até a chance de não encartar nenhum. Mesmo que seja todos de filhote. Beleza? Pode encartar ali a metade. Pode encartar ali nenhum. Pode encartar dois. Não é certeza você pegar um filhote e fazer ele encartar o 20 e 20. É por isso que eu falo que nem todo azulão consegue encartar. Já tem azulões que, mesmo depois de adulto, ainda assim, ele consegue ali estar pegando aquele canto 20 e 20, certo? Então, essa é mais outra coisa que vocês precisam entender e aprender, certo? Ah, o fulano pegou um passarinho ali de tal idade e ele conseguiu encartar. Eu vou pegar um filhote e vou encartar. Você pode tentar. Você não tem certeza se você vai conseguir. Mesmo que você não tenha nenhum outro azulão para ele ouvir. Mesmo que ele esteja ali focado no encaixe. Ainda assim, há uma grande chance dele não encartar. Porque isso vem muito da linhagem do azulão, beleza? Vem muito da... 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 De genética. Infelizmente, muita gente não acredita. Mas na questão de canto, eu acredito sim que facilita quando há um melhoramento ali na questão de canto. Certo? Outra situação. Vamos falar agora um pouco sobre muda e encruada. Há alguns mitos que são contados por aí. Alguns boatos, algumas crenças. Que azulão que fica com muda e encruada é porque tem muita fibra. Certo? Com certeza você já ouviu se você é criador de azulão. Ah, o azulão encrua a muda é porque ele é muito fibrado. É um azulão muito bom. Se ele encrua é porque ele é bom. Não. Certo? Alguns azulões realmente, eles acabam encruando a muda. Por serem muito fibrados e está ali diante de outros azulões, de muitas fêmeas. Então aquilo ali vai atrapalhar o processo de muda. Vai fazer com que ele cesse a muda diversas vezes. Resultando ali na... Numa muda encruada. Certo? Só que não necessariamente. É isso que faz com que ele fique com a muda encruada. O maior culpado da muda encruada é o desequilíbrio nutricional. É a falta de ferro. Vocês estão entendendo? Se o motivo para um pássaro, para azulão, para qualquer outro pássaro encruar a muda fosse... Fosse fibra, todo trinca-ferro tinha muda encruada. Porque não tem pássaro mais fibrado do que um trinca-ferro. E vocês já viram um trinca-ferro com muda encruada? Dificilmente vocês vão ver. Eles podem estar com a pena feia, mas vocês não vão ver um trinca-ferro com muda encruada. Por que não? Porque são pássaros que se alimentam de basicamente tudo. São pássaros que se alimentam bem. Você coloca uma fruta, ele pega. Você coloca uma semente, ele pega. Você coloca uma ração, ele pega. Então é um pássaro fácil de você manter ele ali saudável. Diferente do azulão. Nem todo azulão pega fruta. Você pode adaptar ele e pegar. Pode fazer ele acostumar, pegar ali uma ração diferente o negócio. Mas não é fácil. Nem todo azulão pega certas frutas. Nem todo azulão pega ração. A maioria de azulão só pega sementes. Vocês estão entendendo? Então isso facilita para que o azulão venha estar encruando muda. Beleza? Então essa coisa que o azulão encrua muda. Porque ele é muito fibrado. Isso é mito. Beleza? Isso é balela. Como eu falei, pode sim a questão de uma falta de sossego fazer com que ele venha encrua muda. Mas não necessariamente é porque ele tem fibra. Isso também pode acontecer com um azulão que não tenha tanta fibra. Beleza? Então o maior responsável pelo pássaro encrua muda é o desequilíbrio nutricional. Que é ali uma má alimentação. Certo? Pelo fato do azulão ter essa dificuldade de se alimentar. Como eu falei, nem todo azulão pega certas frutas ou certas rações. Então isso vai fazer com que ele venha ter problemas ali na sua plumagem. Beleza? Então mais uma para vocês aprenderem. A criação de azulão, assim como a criação de qualquer outra ave, outro pássaro. Ninguém consegue entender como que funciona. Porque todo pássaro reage de forma diferente, mesmo que o manejo seja feito igual aos outros. Certo? Então a gente vai aprendendo. Conforme o tempo que a gente vai criando, a gente vai pegando algumas manhas que outros criadores não têm. A gente vai pegando costumes. Vai pegando algumas ideias diferentes. Que às vezes dá certo, às vezes não dá. Só que isso tudo vai fazendo com que a gente aprenda sempre mais. Beleza? Então deixa nos comentários se você concorda com o que eu falei. E se você não concorda. Deixa a sua opinião e nos ajude compartilhando esse vídeo. Beleza? Vou estar deixando no Instagram também na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá que eu vou estar semanalmente fazendo caixinhas de perguntas e respondendo diretamente vocês. Beleza? Grande abraço e até o próximo. Depois eu volto com outro vídeo falando um pouco sobre o que eu falei nesse. Beleza? Então se você não é inscrito, inscreva-se aí. Pede tempo não. Bora!